Fala galera, meu nome é Douglas Francisco e bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu estou aqui de fora de casa, sentado, né, de baixo da árvore que tem aqui na frente de casa Porque tá muito calor lá dentro e eu decidi mudar um pouco a temática do vídeo Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma reação, vou reagir ao clipe novo do grupo Now Night, Golden Que foi gravado lá em Dubai, né, a cantora principal, quem canta agora dessa vez é a Savannah Clark da Austrália E assim, vamos ver, né, qual que vai ser as nossas considerações Então se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, tá, comenta bastante, compartilha esse vídeo com todo mundo E também me siga nas minhas redes sociais que estará aparecendo no início do vídeo E também vai estar na descrição do vídeo aqui também, ok? Se você é uma loja, uma empresa e gostaria de fazer uma divulgação, uma publicação do seu serviço comigo Entre em contato comigo através do meu e-mail pessoal que estará aparecendo no final do vídeo Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?